Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje é dia da gente sair pra comprar algumas coisas para a festa da Laurinha, isso mesmo gente Vamos comprar já né, porque tá passando muito rápido e quando a gente pensar que não tá chegando já é a festa Você viu que esse ano já... Tá passando muito rápido, gente Esse mês já tá dia 6 né, 5 né Tá passando muito rápido e a gente não quer deixar tudo por cima da hora Então a gente já vai começar a comprar algumas coisas hoje né gente Uma coisa que nós vamos comprar logo é aquele carrossel de unicórnio, amor Lindo em MDF, é a única coisa que a gente vai comprar em MDF E eu vou ver também se eu compro algumas letras né, nós vamos estar pesquisando lá sobre as letras também Outra coisa meus amores, a gente esqueceu de mostrar pra vocês no último vídeo da festa As velas personalizadas para o bolo da Laurinha É, da parceria da... Da parceria que a gente fez, a gente fez a parceria com a Tainá Um beijo minha linda Um beijo Tainá, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa parceria Por essa parceria, por você tá fazendo parte dessa festa linda da Laurinha tá gente Vocês vão ver agora a vela, como ela é linda, personalizada gente A cara da Laurinha, olha aí Vocês viram gente, que linda que vai ficar essa vela no bolo da Laurinha Não, tudo lindo, tudo, tudo Tudo gente é lindo, a gente quer agradecer a todos os parceiros da festa Todo mundo que tá se dedicando aí pra fazer E a gente tá muito ansioso, muitos vezes não tem noção gente Meus amores, eu não vejo a hora, entendeu, de dar tudo arrumadinho, sabe Tá, eu já tô imaginando, cara, todos aqueles presentinhos, né Então vamos lá Comprar, porque eu gosto de comprar, né gente Comprar já tudo pra festa Então bora com a gente E ela tá descabelando tudo a Ana Ai, 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 ai Você gosta de aprontar, né menina Olha lá, olha ali, ó Ai, filha Fala com a família de Itulog Você gosta de aprontar, né Você gosta Vamos lá, meus amores, vamos lá Bora Então gente, aquele item que eu falei pra vocês Que é bastante importante pra gente Aqui é o carrossel, ó Esse foi o primeiro que a gente veio comprar Porque a gente tava com medo de não ter mais Quando a gente viesse comprar E é um item que não pode faltar Na mesa da decoração da Laurinha Então já vamos levar ele E ele tá no mesmo preço, gente 40 reais, tá Não tá caro Porque a gente tá um preço bem em conta Então nós já vamos levar ele Olha só os detalhes dele, gente Que lindo É bem bonito pro tema de unicórnio, né Então já vamos levar ele, gente Amores, acabamos de chegar aqui na loja dos acrílicos pra mim comprar os acrílicos Mas antes de entrar na loja eu quero pedir a opinião de vocês de uma coisa Que foi você que apareceu no vídeo? Nós já compramos o carrossel, como vocês viram Mas aí, meus amores, eu ia comprar já as letras pra decorar a mesa Só que eu fiquei numa dúvida se eu compro as letras separadas ou as letras grudadas Então eu quero a opinião de vocês, deixem aí nos comentários Como que vocês acham mais bonito? As letras grudadas pra mim colocar reta na mesa Ou eu compro mesmo as letras separadas porque dá pra mim brincar Como vocês viram aí no vídeo, dá pra mim escolher onde eu colocar as letras Porque dá pra mim dar uma brincada na mesa Então eu preciso da opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá? Qual o melhor pra mim comprar? E agora então eu vou aqui na loja de acrílicos pra ver o que dá pra comprar já Gente, eu tava olhando aqui as variedades E aí eu meio que me apaixonei já E eu até separei aqui pra me mostrar pra vocês melhor Pra vocês conseguirem entender Eu escolhi esse suporte pra bolo Eu escolhi na cor rosinha, bebê Ó, pra vocês entenderem o tamanho dele Eu achei bem bonita E aí eu escolhi o azulzinho pra colocar os doces, ó Porque eu vou intercalar a cor azul e rosa Então ela tem um pezinho pequenininho E ela é redonda Eu achei super bonito Então eu escolhi duas pra mim colocar os doces, certo? Aí, gente, eu peguei dois desse pequenininho aqui também, ó Olha que fofa Que aqui, gente, dá pra mim colocar a cupcake, tá vendo? Dá pra mim colocar os cupcakes na mesa pra enfeitar Ou colocar uns bombom grandes, sabe? Que dá pra usar pra enfeitar também Então eu escolhi dois também na cor rosa, bebê Aí eu peguei essas duas tacinhas transparentes Pra mim colocar os marshmallows, tá vendo? Aí eu tinha na opção também, gente, com cores, tá vendo? Tem a rosa, tem a azul, tem maior, ó Mas aí tem as pequenas também No rosa e no azul Mas aí eu prefiro transparente, gente Eu já escolhi a transparente E aí aqui tá o preço, ó R$12,99 Essa daqui tá R$7,90 Essa daqui é R$26,00, se eu não me engano R$26,00 Essa daqui tá R$14,90 Então é essa, meus amores, as peças que eu escolhi Pois então vocês deixem aí nos comentários também O que vocês acharam das cores que eu escolhi Eu preferi, gente, só o rosinha e o azul Pra não colocar o branco, tá? E também eu peguei as transparentes Como vocês viram Mas é pra colocar o marshmallow Porque se eu pegasse da cor branca ou rosa Pra colocar o marshmallow Não ia aparecer a cor do marshmallow Então por isso que eu escolhi a cor transparente, tá, gente? I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without A gente parou aqui Pra comprar umas verduras no sacolão E olha só com o que eu me deparei Aqui no céu de palhoça, gente Deus é maravilhoso, hein, gente? Olha Olha que cena mais linda Não aparece você e o arco-íris Gente, muito lindo Olha isso Combina com unicórnio Acho que isso é um sinal, hein, amor? É um sinal, é um sinal Então agora bora comprar lá as verduras Agora, gente, eu lembrei que em casa não tem fruta Não tem verdura A gente nunca veio aqui, gente Olha que legal A gente só compra verduras e frutas no mercado E hoje a gente achou um sacolão, né, amor? Olha isso aqui, gente O sacolão Nossa senhora adora O sacolão Então bora pegar frutas, verduras e legumes O sacolão E aí 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 Eu sei que agora eu só peguei laranja lima, mamão, peguei pera, maçã e maracujá só. O resto eu já tenho em casa, tá bom? Então, gente, coloquei aqui na mesa pra mim não conseguir mostrar pra vocês melhor, ó. Olha só que peças lindas, gente. Eu tô apaixonada por esse carro do céu, meus amores. Olha só os detalhes dele. Olha que perfeição, gente. Imagina pintadinho, que lindo que ele vai ficar. O original vai mandar pintar, gente. Um profissional que pinta com um compressor pra ficar bem bonito, sabe? Vai ficar top, gente. E aqui temos o nosso suporte para o bolo, que tá lindo também, gente. Olha só as cores, os detalhes. Eu tô muito feliz, gente, com essa compra, sabe? Eu achei muito fofo. Todas as coisas que eu comprei. Esse daqui pra colocar os marshmallows, ó. Aí vocês pensam, gente. Os marshmallows, eles são coloridos, né? Eles são... Já tem aquela corzinha meio que de unicórnio, né? Aí eu comprei a taça transparente pra colocar. Vai ficar tão fofo. E a bandeja pra doce também, ó. Ela tem esses pezinhos, ó. Que não deu pra mostrar direito pra vocês, mas ela é assim, o pezinho dela. E a bandeja é assim, a parte de cima, ó. E ela fica meio altinha, tá vendo? Meus amores, eu que me finalizar esse vídeo, porque a Anny falou demais. Eu não falei quase nada. Meus amores, ainda falta comprar algumas coisinhas, entendeu? A gente vai sentar, vai marcar tudo no papel pra poder comprar. E, meus amores, não perca o vídeo de amanhã. Porque o vídeo de amanhã vai ser torta na cara. Faz muito tempo que a gente não faz um torta na cara. Especial a Mariteles e o Willian vai participar também. Vamos dar umas tortadas na cara de cada um. O vídeo tá muito legal, gente. A Anny não tá aparecendo agora, porque ela tá editando o vídeo pra postar hoje. Hoje e agora. Eu venho aqui, meus amores, pra agradecer a cada um de vocês por ter... Por estar participando no canal, sabe? Tá sempre presente. Muito obrigado, viu, meus amores? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, tá bom? Eu não quero se levantar, não quero se levantar. Se eu estou sonhando porque você sabe que eu não posso ter suficiente de esse sentimento que você me deu. Eu não quero se levantar. Eu não quero se levantar. Eu não quero se levantar. Eu não quero se levantar sem você. Baby, sem você. Eu não quero se levantar. Eu não quero se levantar.